O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que tem a obrigação de apontar sem demora um novo nome para a Suprema Corte depois da morte de Ruth Bader Ginsburg. Pelo Twitter, Trump afirmou que a nomeação de magistrados da mais alta instância da justiça americana é a decisão mais importante pela qual se elege um presidente. A oposição democrata pede que a indicação seja feita apenas depois da eleição presidencial de 3 de novembro. A Constituição americana concede ao presidente o poder de nomear os magistrados da Suprema Corte, órgão que conta com nove membros de cargos vitalícios e que precisam passar pela aprovação do Senado, neste momento controlado pelos republicanos. O líder do partido na casa, Mitch McConnell, já anunciou que organizaria uma sessão plenária para a votação se o presidente fizesse a indicação para preencher a vaga deixada por Ginsburg. Em 2016, McConnell se recusou a realizar uma audiência com o candidato indicado pelo então o presidente Barack Obama, alegando que tal decisão não deveria ser tomada durante a campanha eleitoral. Os democratas querem evitar a todo custo que Trump indique um novo juiz para a Suprema Corte, que seria o terceiro do mandato e contribuiria para tornar o perfil da instituição ainda mais conservador.